E hoje no nosso programa a gente está repercutindo aquele caso revoltante flagrado por uma câmara de segurança na cidade de Itapajipe, onde um homem agrediu a enteada com chutes em plena rua, deixou inclusive um bebê de colo cair, uma situação revoltante, covarde por parte desse homem, desse agressor. A gente volta a falar com o nosso repórter Rafael Ribeiro, ele que foi até a cidade de Itapajipe, está acompanhando todo o trabalho que vem sendo feito pelas autoridades e a repercussão deste caso na cidade. Rafael, novidades, fique à vontade, quem está com você? Rafael, voltamos a falar a respeito desse caso, eu estou agora com o advogado de defesa do homem que aparece agredindo essa menina, até porque ele entrou em contato com o Balanço Geral para dar a justificativa aí então desse agressor, inclusive sobre por que ele teria fugido, né? A polícia explicou porque ele estava com medo de ser linchado aqui na cidade. Agora vou conversar com o doutor Genício Ferreira, que ele vai dar mais informações a respeito desse caso. O seu cliente, no caso, ele quis se defender e estava com medo da reação da população, por isso que ele fugiu da cidade, foi isso? Boa tarde, Rafael. Foi isso mesmo. A família entrou em contato conosco, né? A respeito dos vídeos que estavam circulando nas redes sociais que teve uma grande repercussão. A partir desse momento, ele com medo de retaliações foi dirigir-os para a zona rural da cidade de Itapajipe e para ficar mais protegido. Com isso, os policiais militares localizaram, fizeram a prisão dele porque já tinha sido feito um mandato de prisão, a juíza de primeiro grau aqui de Itapajipe teria decretado a prisão preventiva dele e no momento a gente foi acionada apenas para proteger e resguardar a integridade física. Chegando lá, ele de fato confessou a prática do crime da agressão no dia dos fatos ocorridos e só não procurou a polícia nem os pronto-atendimento porque no momento as crianças não apresentavam nenhuma lesão grave. Sendo assim, a genitora das crianças teria reprimido ele, inclusive foi até discussão de separação do casal, mas enfim, de fato ela teve essa repressão, não teve nenhuma cobertura por parte da mãe, sempre reprimindo esse tipo de situação e agora ele se encontra detido. As investigações ainda vão ser apuradas mais a fundo a respeito de um suposto, os crimes de maus tratos, né? Mas ainda não foi apurado judicialmente e nem temos ainda a prova de fato das lesões aparentes dos fatos anteriores. Agora, tem uma investigação por trás disso, é isso que eu quero te perguntar. O seu cliente em algum momento demonstrou que estaria arrependido, ele falou isso pra você, que estaria arrependido desse fato? E sobre essas denúncias de que ele teria agredido essa menina por outras vezes, batido na cabeça dela, inclusive tem um inquérito de violência doméstica no passado, aonde também tem denúncia dele agredindo a exenteada. Como fica em toda situação a defesa do seu cliente, por exemplo? É, pela questão da presunção de inocência, a defesa acredita que deve ser apurada de fato essas situações aí. Em nenhum momento ele alegou que teria acontecido essas situações no passado, tanto ele quanto também a genitora das crianças, que somente teria ocorrido essa única vez e que ele estava bastante arrependido desse fato, até porque essas crianças conviveram com ele por toda a infância, né? E ele tem elas como pai e foi um ato aí inoportuno que ocorreu e que ele se arrepende bastante. Ele está hoje preso, confessou a prática do crime ocorrido pelas imagens de segurança e informa que está à disposição da justiça para prestar todos os esclarecimentos possíveis. O trabalho da defesa agora é preservar a integridade física do seu cliente, até porque a família está assustada também com as ameaças que ele vem recebendo, é isso que você tinha dito? Não só ele estava sendo retalhado, como também os familiares. Por isso a defesa entra nesse cenário aí para proteger a integridade física dos familiares, de todos aqueles que têm um círculo comum de amizade ali deles sofrendo esse tipo de retaliações. É um crime severo que deve ser apurado e deve seguir os trâmites judiciais, os trâmites legais. Doutor, muito obrigado pelas informações, pela entrevista ter falado com a gente ao vivo. Rafa, apesar de toda situação causar uma comoção social, a polícia pede para que as pessoas não façam justiça com a própria mão. Deixe para que a justiça, a defesa tome conta de toda situação. É claro, a gente está aqui para mostrar os dois lados da história e também dar voz à resposta da defesa, que é esse o papel do balanço geral, viu Rafa? Volto com você. Eu vou até mudar um pouquinho a frase. Não é justiça, não se faz justiça com as próprias mãos, porque isso na verdade é um crime quando é praticado. A justiça é o meio legal que existe, as leis existem em relação a esse caso e a gente espera que essa justiça seja feita. Qualquer ato fora disso, nós estamos falando de crimes, nós estamos falando de agressões e isso não se pode ser praticado de jeito nenhum, jamais. Vamos acompanhar aí o trabalho feito pelas autoridades e como acontece em todos os casos, o sujeito tem direito à defesa e aí o advogado dando aí todo o parecer em relação ao trabalho que vem sendo desempenhado.